Música Pinturas, artesanatos, desenhos e esculturas alegram o hall do Centro de Convenções Aidiu Bonachela. A exposição reúne cerca de 150 obras feitas por adultos e crianças das oficinas de pintura em tela e também em tecido. Esse é o resultado de um ano de muitas produções, já que cada aluno é dono de mais de uma arte. A mostra fica no centro até o dia 23 de dezembro e no mesmo local tem mais exposições. Fotografias de paisagens da cidade e momentos marcantes ficam à disposição dos apreciadores que passam por lá. Uma iniciativa do Fotoclube de Indaiatuba. O público pode visitar o Centro de Convenções de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 5 da tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto